Fala galera, Felipe do canal Moto Brasil aqui, beleza? E hoje eu vou fazer o comparativo técnico de 5 motos acima de 1.000 cilindradas. Essas motos a gente consegue encontrar hoje, 0km, no mercado nacional. E quais são as motos que eu vou falar? A primeira vai ser a Kawasaki vs. 1000, embora ela seja uma crossover, ela está aí no meio, das que eu considero Big Trail. A Suzuki V-Strom 1050, a Honda Africa Twin 1100, e aí a gente vai ter também a versão Adventure Sport, a Triumph Tiger 1200 GT Explorer, e a gente também tem a versão Rali, e a BMW R1250 GS, contando também com a versão Adventure. Como eu fiz nos vídeos anteriores, eu vou falar de uma moto só, e aí se a versão tiver alguma diferença significativa, eu falo da diferença aí. Porém, hoje, caso você já tenha visto os outros vídeos, o que eu vou abordar? Desde consumo, tipo de motor, potência, torque, tamanho do pneu, tamanho da roda, distância do entre-eixo, diversos fatores técnicos. Porém, hoje eu vou começar falando sobre preço, porque são motos aí que já tem um preço mais elevado. E a mais em conta aqui, a mais barata dessa classificação, adivinha qual que é? Se você falou a Versys, você acertou. Eu já tive uma Versys 650, eu gosto muito da Kawasaki. E a Versys 1000, hoje ela sai, contando aí o preço, preço sugerido, sem frete, sem nada mais, ela sai por 75,740. Você vai estar vendo o preço das outras aí. E aí, qual mais caro chega a ser as outras motos? A Suzuki, ela chega a ser 6,38% mais caro. A Honda Africa Twin, 10% mais caro. A Africa Twin Adventure, 28% mais caro. Eu estou usando como base a Versys. E aí, depois a gente tem Tiger, a primeira Tiger, 33% mais caro. A Rally é mais barata, ela sai 29% mais caro. A BMW R1250, 35% mais caro. E a Adventure, 42% mais caro. Bom, vamos comparar agora todas essas informações técnicas e ver realmente se esse preço mais caro vale a pena, se você pagaria ou não. Mas leve em consideração o seguinte, às vezes uma moto pode ser mais cara ou mais barata. E é teu sonho, você quer aquela moto. Então vai lá, compra, realiza teu sonho. E com toda moto você pode fazer, você pode ir para qualquer lugar, pode fazer qualquer tipo de viagem. Algumas motos vão te proporcionar um conforto maior e mais segurança do que outras. Mas todas as motos, isso é possível. Como eu já falei de preço, vamos começar a analisar aí a parte técnica, a parte de cilindrada, o tamanho do motor delas. A Versys 1000, ela conta com um motor de 1.043 cilindradas. Vestrom, 1.037. Africa Twin, 1.084. A Tiger, 1.160. E a BMW, 1.254. Todas movidas a gasolina. Todas, refrigeração líquida. Todas, com duplo comando de válvula. Ok, padrão, isso é muito bom. Em relação ao tipo de motor, todas, a maioria dessas motos contam com um motor super quadrado. E o que quer dizer um motor super quadrado? Você vai ter lá o pistão e o motor super quadrado é quando o diâmetro do pistão, ele é maior do que, maior em 10 milímetros em relação ao curso, ao curso que o pistão vai percorrer. E aí o que que isso daí muda na prática? As motos super quadradas, que tem aí o diâmetro do pistão maior, elas tendem a ter uma potência maior aí em altas rotações. Isso vai propiciar uma velocidade final aí maior. Diferentes aí dos motores sub quadrados, que tendem a ter um torque maior. Porém, aqui tem um fato interessante. A única moto que muda nisso é a Africa Twin, a CRF 1100 Adventure Sport. Esses dados eu peguei do site das montadoras e eu vejo aqui que tem uma diferença de motor entre a Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sport. No caso, a Adventure Sport, ela tem um motor quadrado. O curso dela é um pouco maior em relação à Africa Twin normal. E aí o que que isso daí mostra? A tendência é que o motor quadrado, ele tende a entregar a potência, o torque, de forma linear ao longo das rotações. Já o motor super quadrado já vai mudando um pouquinho isso daí. Ele tende a entregar mais em alta rotação. A diferença não é muita. Não sei porque que eles mudaram, mas isso daí é um ponto interessante. Também não me faria falar, opa, vou comprar uma por isso, uma por outro modelo. Uma das coisas que eu esqueci de falar é que eu vou dar um ponto para cada aspecto que eu achar interessante. E aí no final eu vou analisar, opa, qual que é a moto que eu achei mais interessante, os pontos mais relevantes. Isso segundo a minha opinião, tá? Você vai ter a tua opinião, fica à vontade. Bom, uma coisa que eu esqueci em relação a preço, a Versys, eu vou dar um ponto aqui para ela. Por causa que ela é o preço mais em conta. Só que agora vamos começar a comparar tudo e ver se, mesmo ela tendo o preço mais em conta, se ela vai ganhar aí nesse comparativo que eu estou fazendo. Em relação à potência, a maioria dessas motos aí entregam acima de 100 cavalos de potência. A Versys, 120 cavalos. É muita coisa. A Versys, V-Strom, 107. A Africa Twin, 99. Tiger, 150. E a BMW, 136. Em relação à torque, eu vou dar uma nota só para a potência e para a torque, tá? Em relação à torque, Kawasaki, 10. Suzuki, 10. Honda, 10. 10.5, tá? 10.4. A Triumph, 130. Perdão. Triumph, 13. BMW, 14. Olha só que interessante. A BMW, ela não tem tanta potência quanto a Tiger. Olha só que interessante. A BMW não tem tanta potência em relação à Tiger, mas ela tem mais torque. Pouca diferença. Então aí, se a gente for pensar, pô, qual que é a mais forte aí em relação à potência, sem dúvida vai ganhar a Tiger. Então eu vou dar um ponto aqui para a Tiger. Porém, em relação à torque, qual que ganha mais? É a BMW. Elas ganham. Em cilindros, né? A Kawasaki, ela conta com quatro cilindros em linha. A Suzuki, 2. A Honda, 2. A Triumph, 3. E a BMW, 2. Boxer. Qual que vai ser a diferença, né? Tende a ter maior equilíbrio aí as motos que vão ter quatro cilindros. Mas a de 3 também, né? Só embaixo vai ter uma pequena diferença aí. Que é imperceptível, na minha opinião. Eu já estou muito satisfeito com moto de dois cilindros. Não vai fazer tanta diferença. Mas isso nos mostra aqui uma coisa. A Versys é a única moto que tem quatro cilindros. Então, já por essa característica, eu penso que a Versys já está mais direcionada aí para o uso do on-road em relação às outras. Às outras, você até vai ter um conforto maior aí em relação ao off-road. Ainda mais a CRF, né? A Africa Twin. Que, pô, nem se falha. É uma moto off aí por natureza. Então, nesse aspecto, eu vou levar muito a minha consideração. Porque eu não tenho o que é melhor. Tenho que melhor vai atender as tuas necessidades. Eu gosto muito de off, mas na maioria do tempo eu ando no asfalto. Então, é difícil que eu resolvi não dar uma nota para isso. Nesse aspecto de cilindro, na minha opinião, é muito difícil dar uma nota. Porque não vai ter melhor ou pior. Vai ter vantagens e desvantagens. Você vai ter que analisar o que você vai querer. Como que você vai fazer o uso da moto, né? Se você for usar ela mais para o on-road, óbvio, eu te recomendo a Versys. Quatro cilindros. A gente vai falar da roda mais para frente. Se você quer um uso misto, aí você pode contar ou com a Honda, ou com a Trifle, ou com a BMW. Na minha opinião, ou com a Suzuki, né? Ou, na minha opinião, não vai fazer uma diferença significativa. Mas, para o asfalto, já os quatro cilindros vai. Ainda mais se você quiser ter uma tocada mais forte, mais esportiva. Então, eu não posso falar aqui, ah, quatro cilindros vai ser melhor. Vai ser melhor dependendo da tua necessidade. Como eu estou colocando a minha opinião, a minha necessidade aqui, como eu ando mais em asfalto, nesse caso, vai ser a Versys. Vou dar mais um ponto aqui para a Versys. Mas, eu fico muito dividido, porque eu gosto muito das outras também. Então, vamos lá. Transmissão. Todas contam com seis marchas, sendo a Honda a única que disponibiliza a versão com... Do outro vídeo eu falei DST. Não é DST, tá? É DCT, que é Dual Clutch Transmission. Ou seja, é duplo comando de embreagem. Isso aí vai ser tipo uma moto automática. Você não precisa passar a marcha. Você só acelera e vai. Eu nunca pilotei uma moto assim, dessa cilindrada, sendo o câmbio DCT. Eu imagino que seja legal. Eu já tive alguns amigos que pilotaram. Tenho vontade. Talvez um dia eu faça isso. Mas eu imagino embaixo, às vezes, quando você tem que controlar. Tipo, a gente controla na embreagem. Como que será? Se você já teve essa experiência, comenta aí no vídeo como que é. Mas isso daí não seria um fator que faria eu comprar ou não a moto. Então, não vou levar isso como consideração para dar um ponto. Em relação à transmissão final, a gente tem aqui Corrente e Cardan. Kawasaki, Suzuki e Honda? Corrente. Traff e BMW? Cardan. Diferenças? Tem. Se você está vendo até aqui, quero te pedir um favor. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever. Você não tem ideia como isso daí ajuda e me anima a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se você fizer um comentário, eu vou ter o maior prazer em responder. Continua assistindo o vídeo aí. A corrente, você tende a ter mais força. Você consegue passar mais força aí para a relação final, para a roda. Do motor para a roda. Porém, você tem que fazer mais manutenção. Você vai trocar mais vezes. Você tem que lubrificar. Você tem que verificar a tensão. O Cardan, para o outro lado, você tem menos dor de cabeça. Claro, se você fizer a manutenção correta. Eu vejo muita gente aí comprando a BMW, uma bater, uma moto, não fazendo manutenção e colocando a culpa aí no Cardan da BMW. Enfim, você tem que lubrificar, fazer manutenção corretamente. Na minha opinião, para longas viagens, para você não pensar, ah, pô, vou ter que mexer e tal. Pega o Cardan. Porque você vai estar viajando, você não precisa lubrificar, você não precisa esticar e tal. Então, eu acho que o Cardan ganha um ponto aí. Eu vou dar um ponto aí para a Triumph e um ponto para a BMW. Só que, leva em consideração uma coisa. A corrente não é ruim, tá? O Cardan é só, o Cardan é só algo a mais, algo que vai te dar uma vantagem a mais. Em relação ao indicador de pilotagem econômica, no site da Versys, foi o único que eu vi que ele tem lá o Eco. Quando você está economizando gasolina, ele tem, mostra lá. Isso daí também não me faz, não me faria, ah, comprar ou não. Talvez as outras tenham, mas eu não achei a informação no site. ABS. Todas tem de fábrica, uma moto dessa seria óbvio, né? Controle de tração e modos de pilotagem. Todas tem. A Triumph, ela conta com... Eu achei a informação que ela conta com 5 e 6 modos na versão Rally. Nossa, eu acho que já é muito modo de pilotagem, né? Talvez as outras também tenham mais de um modo, só que eu não fui atrás. Ela só tem no site da montadora. Fala que ela só tem lá o controle de tração. Beleza. Cruise control. Cruise control é uma coisa que eu tenho na minha Super Teneré. Não sei se essas motos contam com cruise control, mas é uma coisa que eu acho bem interessante. Então, no site da montadora eu não achei nenhuma delas falando que tem o cruise control. Cruise control é um botãozinho que você aperta, ela não tem a velocidade e você vai embora. Isso daí é legal. Alerta de frenagem. A única que tem é a Honda. Então, as motos da Honda de alta cilindrada, elas contam com um negócio. Eu não sabia que existia, achei bem legal no site. Eu vi. Você freia bruscamente, ela liga o pisca já para avisar o carro, a moto de trás, que aconteceu alguma coisa aí para ficar atento. E a Tiger, ela conta com um radar de ponto cego. Então, que nem nos carros, você tem lá o ponto cego, opa, ela te avisa. Isso daí eu acho muito legal em relação à segurança. Isso daí é uma coisa que eu pensaria. Não no caso da Honda, que liga o pisca. Isso daí é legal, né? Você pode ligar o pisca manualmente, mas principalmente o radar do ponto cego. Então, eu vou dar aí um ponto para a Triumph por isso daí. A Kawasaki é a única que tem aí um gerenciamento de curva. Se chama KC-MF. Acho isso daí muito interessante. Não sei até que ponto isso daí seria bom. Então, não vou dar nenhum ponto. Não conheço a fundo, não fui a fundo nisso daí. Beleza. Conectividade com smartphone Kawasaki e Triumph. Você consegue conectar a moto ao smartphone. Na Tiger, eu não sei ao certo como que é. Mas na Kawasaki, você pode colocar lá, pelo que eu estava vendo. Caso você tenha uma Versys 1000, me corrija se eu estiver errado. Você pode colocar lá a função da... Você pode fazer o ajuste da suspensão. A suspensão é eletrônica. Você faz pelo celular e vai pilotar. Na Tiger, eu imagino que seja assim, né? Mas eu não sei como é que é. Em relação a quadro, vão existir diferenças do quadro, né? Mas eu não vou entrar nesse aspecto. Porque aí ia ter que falar muito sobre o quadro. Então, eu deixei aí. Vocês podem ler a diferença de forma resumida. Elas têm quadros diferentes. Mas não vou considerar nenhum ponto sobre isso daí. Em relação a suspensão dianteira, todas contam com suspensão invertida. Sendo melhor assim, na pilotagem, na leitura do asfalto e na variedade aí que você vai ter de ajuste. A BMW é a única que conta aí com amortecedor central. O sistema dela é um pouco diferente das motos convencionais. Então, eu não vou dar ponto pra nenhuma dessas, porque todas nesse aspecto são equivalentes. Assim como a suspensão traseira. Todas são suspensões muito boas. Então, não vou considerar uma melhor ou uma pior. Todas aí são muito boas. Então, não vai ter um ponto aí que eu vou preferir. Não me faria nenhuma diferença na hora de comprar. Porém, o curso de roda, dianteira e traseira, aí já é uma coisa que você tem que pensar sobre isso. Eu, particularmente, gosto de motos que têm um curso maior pra ficar mais confortável a pilotagem. Mas, você tem que pensar aqui que essas motos foram feitas pensando em propósitos um pouquinho diferentes. A Versys, ela vai ter o menor curso na roda dianteira. E é normal, porque ela é uma crossover. Porém, eu acho que pra ela tá mais do que o suficiente. Ela tem 150 milímetros. Porém, eu gosto de moto aí com curso maior. E aqui, maior tem o curso. A V-Strom, eu não achei essa informação no site. Então, eu deixei em branco. Mas, é que tem o maior curso aqui, é a Africa Twin. Então, nesse caso da roda dianteira, o meu ponto vai pra Africa Twin. Em relação ao curso da roda traseira, a Versys também é a que tem o menor curso. 152 milímetros. Mas, pro caso da Versys, é mais do que o suficiente. E aí, as outras, né? A Africa Twin fica em 220 e a Triumph e a BMW em 200. Então, aquele ponto que eu dei, ele se confirma ainda mais na Africa Twin. Tendo aí, uma suspensão, um curso maior. Mostrando aí que ela tem uma aptidão ainda maior aí pro off-road. Isso é bacana. Aí, você também vai ter que pensar a relação que você vai ter entre pneu e roda. Então, eu vou falar aqui do pneu dianteiro, roda dianteira e o traseiro. A Versys conta com, na dianteira, 120, 70, 17. O primeiro número é a largura, 120 milímetros. 70 é a altura, 17 é o tamanho do aro. Aí, você pensa o seguinte. Geralmente, a gente conta aí, na maioria dos casos, na dianteira, três tipos de aro. O 17, o 19 e o 21. Na minha opinião, os 17 são melhores aí. Tem uma aptidão maior pro asfalto, pro on-road. O 19 é um meio termo. E o 21 aí, tem uma aptidão maior pro off-road. Porque é uma roda maior, você vai transpassar mais os buracos. Então, nesse caso, é normal que a Versys tenha 17 na frente. Porque ela já tem uma moto. Ela já é a única aqui com quatro cilindros. Então, pô, vai andar mais em asfalto. Então, o negócio vai ser a Versys. Nesse caso, eu quero uma moto aí que tenha mais um off-road. Mais uma cara de off, né? E aí, você tem que pensar também que, quanto maior o pneu, mais largo, ele vai ter uma aptidão maior pro on-road. Quanto mais estreito, ele vai ter uma aptidão maior pro off-road. Claro, em comparação, um em comparação ao outro. Então, você tá vendo aí a lista, pneu traseiro, pneu dianteiro. E dessa lista, a moto que, pra mim, mais me agrada, eu acho mais interessante. Toda essa lista, a moto que eu vou dar ponto aqui, vai ser a Honda e a Triumph. Porque elas têm medida de roda e de pneu que são idênticas, iguais. 90-90, 21 na frente. E na traseira, 150, 70, 18. A Triumph vai ter tanto na versão Explorer, quanto na Rally e a Africa Twin também. Bem, óbvio, você vai ter uma outra moto? Vai? Vai ficar a desejar? Não, não vai. Pô, você tem aí um grande cara na internet, que eu acompanho os vídeos dele. Ele tem um canal aí, o Diário do Prezi. Ele tá rodando com uma Versys, meu. Ele faz cada coisa com a Versys, é aquele negócio. Com qualquer moto, você faz qualquer coisa. Mas aqui, eu tô levando em consideração o que eu uso, ou o que eu mais gosto. É o que eu acho mais interessante. Então, aí quando você for escolher a tua moto, pensar, pense o seguinte. Você quer a moto pra quê? Você vai usar ela pra quê? Você quer que ela seja melhor em quê? Eu, nesse aspecto, tô aí com a Africa Twin e a Triumph na questão de tamanho de pneu e de roda. Em relação a freio dianteiro e freio traseiro, eu vou preferir as motos que vão ter disco duplo na frente. Porém, todas essas motos aqui, elas vão ter disco duplo. E aí, então, eu vou analisar na traseira, disco simples, óbvio, né? E aí, então, na dianteira, eu vou analisar qual que vai ter o maior diâmetro. Porque se você tem o maior diâmetro, você tem que usar menos força na pinça pra fazer a frenagem. Em relação a pinça dianteira, todas contam com pistão duplo. A estética da BMW conta com pistão quádruplo, quatro pistões. Não sei se eles colocaram errado no site ou se realmente é uma pinça que tem quatro pistões. Ou se eles estão considerando as duas pinças. A que ganha aqui é a Triumph, que ela conta com disco duplo de 320. É o maior disco. É óbvio. Você vai pegar uma Suzuki, 310. Uma Versys, 310. A menorzinha aqui é a BMW, 305. Na minha opinião, vai fazer uma diferença significativa. Em relação ao entre-eixos. O que é o entre-eixo? É a distância que vai ter entre o encho de uma roda e outra. Essas motos são muito parecidas. Quando você tem motos que tem um entre-eixo curto, elas tendem a ser mais ágeis. Quando você tem motos que tem um entre-eixo mais longo, elas tendem a ser mais estáveis. E melhor para acelerar em longas, em grandes retas. Todas aí passam de 1.500 milímetros, 1 metro e meio. Porém, a que tem o maior entre-eixos aqui é a Africa Twin. Elas são muito parecidas nisso. Todas são equivalentes. Mas, pensando que quando você tem um entre-eixo maior, possivelmente a área que vai ter piloto e garupa tende a ser maior. Propiciando você colocar ou mais bagagem, ou levar uma garupa aí com mais conforto. Então, isso daí pode ser uma coisa que você pode levar em consideração. Altura mínima do solo, né? A Africa Twin ganha em disparada. Da Triumph e da BMW não tem informação. E é a distância que você vai ter da moto, do kart com o solo. Então, para passar o buraco e tal. Isso daí eu não vou dar um ponto relativo. Não vou dar um ponto para nenhuma. Mas, em altura do assento, a gente vai ter aí na casa dos seus 800 milímetros. Sendo a mais baixa a BMW e a mais alta aí, podendo chegar a mais alta, ou a Honda ou a Triumph. Chegando a 870. Também não vou dar uma nota para isso. Não me faria comprar ou não uma moto. Quando você quer, você vai usá-la até uma moto mais alta. Você vai fazer alguma adaptação. Isso daí não tem problema nenhum. Em relação a peso, a mais leve aqui seria a Africa Twin, com 206 quilos. Podendo chegar a 206 quilos. E a mais pesada seria a BMW, com 270 quilos. Bom, todas aí na casa dos seus 200 quilos, muito parecido. Quando você vai estar andando, eu acho que vai fazer pouca diferença, né? Ah, 200 para 270 quilos, são 70 quilos. Mas, na hora que você estiver manejando a moto, não vai fazer muita diferença. Então, nesse aspecto, não vou dar nenhuma nota. Isso daí eu passo adiante. Em relação a tanque, já é uma coisa que eu considero. A gente vai ter aqui o menor tanque, o da Africa Twin, 18. E o maior tanque, sendo o da BMW Adventure, com 30 litros. Opa, assim como o da Tiger 1200 Explorer. 30 litros. Mas, aí, o que adianta você ter o tanque grandão, se a moto bebe pra caramba, né? O melhor consumo, você está aí olhando para a Triumph. Gerando aí, na casa dos seus 22 quilômetros por litro. Tendo uma autonomia máxima, aproximada, de 660 quilômetros. Então, a Tiger ganha nisso, né? A Veistron, 14 quilômetros por litro. Tendo uma autonomia aproximada de 280 quilômetros. Cara, eu achei uma coisa estranha. Porque a Veistron não se sobrepôs em nada aqui. Tudo bem, o preço dela nem é o mais caro. Mas, ela não se sobrepôs em nada. Enfim, você está vendo aí na tela a autonomia de cada moto, né? Tipo, a Versys, 400, autonomia aproximada. Esses dados não estão no site das montadoras. Eu peguei na internet. Pode ser que seja mais. Se você é dono de uma, me conta aí. Então, meu ponto aí foi pra Triumph. Tem um tanque aí, bem grande. É a mais econômica dessa lista. Aí você vai falar, pô, quem tem moto desse tamanho não se preocupa com a economia. O problema é teu. Eu me preocupo. Isso daqui é a minha opinião. Então, o vídeo segue a minha opinião também. Em relação à velocidade máxima. Cara, eu já vi as pessoas fazendo cada coisa com essas motos aí. Acelerando mais do que devia. Pensando que você está andando numa moto de pista. Não, não é, cara. Você não vai ter nem amortecedor no guidão. Podendo chimar aí e você cair. Todas essas motos, elas passam de 200 km por hora. É muita velocidade. Na minha opinião, você não vai ficar numa velocidade de cruzeiro a 200 km por hora. Chega a ser desagradável. Na minha opinião, você nem aproveita a viagem. Então, em relação à velocidade máxima, tanto faz pra mim. Porque todas já tem uma velocidade máxima muito alta. Ganhando aí, a Tiger. Chegando a 240 km por hora. Mas isso daí eu não vou dar nenhum ponto. Porque pra mim isso daí não é importante. Se eu for analisar os pontos. A Tiger, a Triumph Tiger. Ela ganha com 6 pontos. BMW 2, Versus 2 e a Honda 3. A Suzuki, putz, eu não dei nenhum ponto pra ela. Tô até com dó. Mas, beleza, né? Aí, pra começar a separar, eu teria que, opa, fazer só Versus contra V-Strom. Fazer classes mais parecidas. Mas aí eu dei uma abrangência maior. O fato é que, na minha opinião, todas as motos são muito similares. Então, você também tem que levar em consideração aqui o seu gosto, preço de seguro, o preço final que você vai pagar. Na minha opinião, a GTX Explorer custa 33% a mais que a Versus 1000. Cara, tudo bem, ela tem 6 pontos e a Versus tem 2. Mas eu não pagaria. Não compraria ela se eu fosse pensar em relação a preço e em relação ao custo-benefício. Eu optaria aí pela Africa Twin. Que é uma moto que eu acho interessante. Chegando aí a normal, tá? Não a Adventure Sport. 10% a mais do valor da Versus. Eu acabo optando pela Africa Twin. Porque aí, mesmo ela não ganhando na pontuação, ela tem, na minha opinião, um custo-benefício muito bom. Não a Adventure Sport, mas a normal. E o único ponto pra mim que deixa a desejar é o pneu ser com câmara. Eu prefiro pneu rodas com pneu sem câmara. Porque acaba tendo uma manutenção mais fácil. Se você estiver na estrada, furar. Mas é possível também trocar a câmara na estrada, fazer a manutenção e seguir viagem. Mas ela tem o pneu com câmara por um propósito. E eu entendo e eu vejo isso. Porque o pneu com câmara, ele tende a absorver mais impacto. E ela é uma moto mais voltada pro off-road. Então é normal que ela tenha um pneu com câmara. Mas me diz aí, você, qual dessas motos você pegaria? E qual dessas motos você não pegaria? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser, fica à vontade. Fazer um comentário, eu vou ter o maior prazer em responder. Se liga nos outros vídeos que eu fiz também de comparativo. Se você quiser sugerir algum comparativo específico, coloca aqui nos comentários. E eu espero vê-lo num próximo vídeo. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.